Bem-vindo. Começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou Alexandre Soares. No programa de hoje, secretário-geral da ONU presta última homenagem a Kofi Annan, em Ghana, e mortes por doenças cancerígenas devem atingir número recorde de 9,6 milhões de pessoas ainda este ano. No final, a ONU discute acordo internacional para proteger a biodiversidade marinha. Começamos em Acre, no Ghana, onde o mundo se despediu esta quinta-feira do antigo secretário-geral da ONU Kofi Annan. O atual chefe da ONU, António Guterres, esteve presente no funeral e lembrou a vida do líder. Mais detalhes com Eleutério Guevane. Para Guterres, Annan era o tipo de homem que conseguia unir as pessoas em prol de um objetivo comum para a humanidade. O secretário-geral lembrou que Annan teve ideias e iniciativas pioneiras, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O ex-chefe da ONU teria ainda aberto as portas para as Nações Unidas, trazendo a organização para perto das pessoas e envolvendo novos parceiros na proteção do meio ambiente, na defesa dos direitos humanos e no combate ao HIV-Sida e outras doenças. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Guevane. Kofi Annan morreu a 18 de agosto aos 80 anos. Falamos agora sobre saúde. Em todo o mundo, mais de 18 milhões de pessoas devem ter câncer este ano e 9,6 milhões acabarão por morrer. A projeção é do estudo Globocan 2018, publicado esta quarta-feira pela Agência Internacional para a Pesquisa sobre Câncer e ARC. A Daniela Gross tem mais informações. Um em cada cinco homens e uma em cada seis mulheres em todo o mundo terão a doença ao longo de sua vida. Um em cada oito homens e uma em cada 11 mulheres morrerão. O diretor da IARC, Christopher Wilde, disse que esses novos números mostram que ainda há muito a ser feito e que a prevenção tem um papel fundamental a desempenhar. Segundo ele, políticas eficientes de prevenção e detecção precoce devem ser implementadas urgentemente para complementar os tratamentos, a fim de controlar esta doença arrasadora. O aumento dos casos se deve a vários fatores, incluindo crescimento e envelhecimento populacional e prevalência de certas causas ligadas ao desenvolvimento social e econômico. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross. Os cânceres de pulmão, mama e colorectal são os três tipos mais comuns e estão entre os cinco que matam mais pessoas. Aqui, da sede das Nações Unidas, vamos saber mais sobre um encontro que discute conservação e o sustentável da biodiversidade marinha. A ONU News conversou com o especialista em Direito do Mar, Vasco Beckenweinberg, sobre a importância que este tema tem para os países que falam português. Vamos explicar um pouco a realidade do mundo lusófono e a importância do desenvolvimento do mundo lusófono nesta questão. Todos os estados lusófonos são estados costeiros. Todos eles estados costeiros em partes do globo, muitíssimo sensíveis em termos de biodiversidade. E, portanto, é muitíssimo importante, e fico muito feliz que estejamos hoje aqui a conversar, também o envolvimento da lusófonia neste tema. É um tema muito importante, que convoca toda a humanidade e, por meio de razão, é de interesse particular para todos os países lusófonos. O objetivo final é ter um acordo internacional juridicamente vinculativo sobre biodiversidade marinha. Na nossa página da internet, pode saber mais sobre este e outros temas. Hoje, também damos destaque aos deslocados na Síria. Na nossa página do YouTube, pode acompanhar ao vivo o Jornal da ONU na Rádio, que é apresentado por Eleutério Guevane. Ficamos por aqui com o Destaque ONU News. Um abraço a todos os que nos acompanham em Viseu, Portugal e Tete em Moçambique. Até breve.